Meus putz, pfff, caga Até vou dar mute Vou dar mute e puxar do meu cigarrinho É porque não tenho uns charutos Se não ia charutão Charutão No sitio onde que moras, está a chover ou está a chover? Não está a chover mas também não está solo Está tipo um nubladito Vês, ao Castro fazem isto A mim, é tipo tryhard mod, eles invocam tipo Super Saiyajin, ô caralho que os foda É verdade É verdade Deixa-me fazer costas rígidas Me vais tirar a camisola para fazer costas rígidas Bora, bora, bora E ganho Não faças isso mano Que ansiedade do caralho Está fixe, está fixe Está fixe, está fixe Ai caralho Quer clip pessoal Ai caralho Vai foda-se, fica sem camisola Tu é ele, tu é ele André, cala um boquinha, vai Cala, cala um boquinha GUTY, GUTY Estou aí a subir, estou a subir, estou a subir Oh Tuning, mas era um filme que merecia ser visto no cinema Não Salvaram com o mal a vocês, não só Boas, boas Eia putz Eia, mano, vocês viram isto? Sim, estávamos todos a ver Não, não, pergunte ao Dragon ontem Mil 60 mil aonde? 70 mil no sim 70 mil no sim Bora mas putz, vou girar, vou girar Tens que virar para trás Eia 38 de 2 mil, eia o Tuning Ui, 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 pinta-o, pinta-o, pinta-o Pinta-o 2 por 3 Corta-o Abenhe Iro foi a Medusa Matei, cara Dois tiros, peídos nos 50 motos Foda-se, assustei-me Mano, não é isso, assinei-me Assustei-me bem, o que é que o gás veio aqui fazer WTF, também não vai difusar Mas Vou apontar para o chão O que é que é isto mano? Tem mais um Eu estou levado! Levaste uma mesmo! Estou levado pelas smokes! Engrai-te, engrai-te! Pode até ver onde é as seguidas? É! Bora, mais outro mapa! Muito fácil! Alguém faça lobby que eu vou dormir! Assim morro acabou! Claro! Eu já tinha avisado há um bocado! Conseguem fazer lobby sim senhor! É só não ter o coiso do Faceit aberto! Eita mano, está-me a apetrecer muito ir fazer o que eu deveria estar a fazer, mas não posso! Faz com fake? É a mesma cena! Olha o porta chave! É ruim! Mano, devia ser considerado rank alt quem conseguisse desenhar um inimigo na parede sem o matar! É muito mais complicado desenhá-los do que matá-los! Ah então és tu! É muito mais complicado desenhá-los do que matá-los! Dá-me pro like-te agora, está bem? Tu desenhas! Já me viu cabrão! Oh foda-se! Oh, o que é que se passa com o novo Brig Brother que está toda a gente a falar? É famoso! Jardel! Mentira! É incrível! Oh, a primeira bala do homem é fortíssimo! Foda-se! Ah, como é que não? WTF, meu? É o Tulicrem, bro! Espeta-lhe outra bala daquelas! Achei tóxico! Achei tóxico! Não deixaste matar o Tulicrem, bro! O Drew está muito calado! Então, bro, o que é que se passa? Alguém quer up! Oh mano, estou concentrado! É para não jogar mal! Concentrado, está concentrado! Está Timmy! Está Timmy! Alguém quer up! Querem up aí para vocês, não! Está cá essa! Isso é mais bonito! Tens aí outra! Estou a me dar uma mulher que eu não sabia que tinhas! Foda-se! Oh Tulic, vens tu jogar! Não vem Milken! Aposto que as mamas dela parecem uma torradeira de chinês! Oh bicha, não falas assim da minha mulher, tá? Eu não vou comentar sobre as mamas da minha mulher, porque era um bocado abusador! Agora é que o Milken quer jogar! Porque era um bocado abusador! Oh, o que é que eu disse? Era um bocado abusador! Mas... Também não podes comentar! Queres ver?